Tô caçado e não fazia nada, isso eu tô tentando Rapaz, eu não aguento mais essa comissão Eita porra 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 Eu fico humilhando a torcida, humilhando, 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 humilhando Formigão Bem diferentão Curica perdeu Caveirão Bem diferentão Caveirão Vai ganhar Deu sorte Deu sorte, Fortaleza perdeu um caminhão de gol Porque foi trave Foi pra tudo lado, perderam o gol Era pra ter tomado uma meia dúzia Eita porra É que esse arrombado Eita porra Pai meu A torcida não é besta A torcida não é boa Se esse cara tivesse um pouquinho de vergonha na cara Ele pedia dimissão no vestuário Pede na uxa Se não tivesse um presidente decente Se não você vai perder seus direitos Se não você vai perder seus direitos E lá vai fazer uma ponte aérea Mas com a bica no rabo Pra ele já descer lá no estado dele Lá no Pará fora Eita porra Nem por São Paulo ele vinha mais Pô, como que pode Pede rescisão não, lucha A diretoria omissa não faz nada Se não você perde seus direitos trabalhistas Não se explica de nada Os caras fazem o que quer Onde que se viu A data FIFA aí ficaram Praticamente 12 dias sem fazer merda nenhuma Quando tem jogo vai poupar Vai poupar Agora o próximo jogo aí Os caras tudo desentrosado em campo Indio chefe Cara de cavalo Não faz nada que se aproveite esse time Tá migrante E não joga Onde se viu até o Cunga Cunga Exatamente Que que é isso Que que é isso Desse jeito essas merda aí Vai jogar até os 150 anos Porque não joga Não joga Que o Chico Os caras vão estar ficando Joga até Caveirão Bem diferentão Ando em campo Verdade, coi Porra, é brincadeira, né, coi O Luxemburgo Você pode Sabe, coi Do jeito que ele tá aí Você pode colocar aí O time aí um mês Três meses só pra treinar Que o time não evolui, coi Ah, não O Corinthians é mutuado em campo É um jogador longe do outro Não cria oportunidades de gol Não faz uma triangulação Contrata um Pokémon Aí vai evoluir Contrata Pokémon que evolui Espera aí O Fortaleza tem o Pikachu Pikachu Choque do travão neles Caveirão Caveirão Bem diferentão Eu sou seu treinador Tiro o cara na hora Na hora eu tiro ele Eu nem ia escalar ele Mas se estivesse escalando Fez uma merda Dessa ele sai na hora Chupa, coi Jogadorzinho Sem vergonha Safado Vete Peve Pobre Não joga bosta nenhuma Bota pra sua catatumbo Olha lá a caveira Olha a puta Que carilho Eu não tenho A sua vida Caveirão Bem diferente Você que tira o caveira Da hora Ele faz aquilo lá Aí ele queima Você fora de campo Ele fica bravo Por você Caveirão Quem queima eu? O caveira E eu queimo a cabeça dele Que esses campeões Aaaaaaah Eita porra Que que é isso Caveirão Que que é isso Que que é isso Caveirão Que que é isso Caveirão Que que é isso Filha da mãe Você não sabe o que faz Dar uma pica Lá pra casa do caralho Não entrega o ouro Não Entrega o ouro Caveirão Bem diferentão É meu Não é de ouro Não é de ouro Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Eu não aguento mais Não aguento mais Eu não aguento mais Diretoria Eu não aguento mais Essas negras Essas desgramas Que tem Esse ninho Desinhando De safado Vai pra rua Aaaaaaah Eita porra Desse jeito aí Viu Caputo Tá aqui o pariano Reflexo da diretoria Incompetente Que nós temos Índio chefe Cara de cavalo De vaca É mas é Tame ingrete Com gala Com quem Eu tô que tomado Os 4 ou 5 Durante os 90 anos Caveirão Bem diferentão O bicho é rabudo O chabugo tem uma coisa de boa Ele é rabudo Formigão Bem diferentão Porque se esse jogo Fosse um jogo normal Tinha tomado 4 ou 5 Ele tem que ser realista E falar Pikachu Choque do trovão Neles Vamos lá Índio chefe Cara de cavalo Aí pra mim Esse gol aí Tudo bem que foi Cargada Aquela merda Daquele bidu Bidu Vai Bidu Bidu Tio Chico Familiadas Aí pegou E você sabe Quando pôs o Pikachu Falei Pikachu Choque do trovão Vamos começar a rezar Aí não der outra Chega Pede não Bidu Senão você perde Seus direitos Trabalhistas Índio chefe Índio chefe Índio chefe Cara de cavalo Tomou o peru Pra mim Passar debaixo Debaixo dele A bola Vai se fuder Cargada Foi cargada De um Pikachu Mas ele também ajudou Pikachu Vai tomar no Ele vinha até Pernando a partida Mas no fim Ele cagou Zero Zero Abissuruto Pra ele E pra quem Defende ele Vão tudo Tomando o cu Lê o maná Que maná Que eu conheço É adulto É adulto Quem não sabe Que é adulto É fertilizante Que joga na terra Lê o maná Pra mim Maná É adulto Me diferentar Eu comecei A palavra Com maná Adubando dá Só que esse nosso Não dá porra nenhuma Só em terra Vai ser pudeiro Cara Zero Abissuruto Pra essa porra Careta Bifreina Rio Cargueiro Conteine Submarino É Aquela porra Daquele navio Que afundou Como que é Meu Tinta Formigão Simplesmente ele não sabe Jogar bola Zero Absoluto Desse formigão Do caralho Formigão Bem diferentão Tamigrete Congalacong Vou fazer meu encerramento Aqui Ainda bem que o Iodinha Foi pra Débora Adeus Iodinha E Tchau Tchau